Assista hoje, Príncipe Lu e a Lenda do Dragão, nos cinemas de todo o Brasil. Ah, e tem um look nesse filme também. Valeu! Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Gi. E hoje a gente trouxe pra vocês um dado. Um dado? Trouxe lei! Isso daqui é um cubo, um cubo mágico que se chama... Chachibo! Chachibo! Esse daqui é o brinquedo mais vendido nos Estados Unidos atualmente. É o seguinte, é um cubo que dá pra fazer mais de 70 posições com esse cubo. Ele se abre todo e você consegue fazer 70 formas diferentes, 70 coisas diferentes. A edição vai colocar aqui um monte de posição que dá pra fazer com esse cubo. Então, é um brinquedo divertido que você pode brincar a qualquer hora, a qualquer lugar e testar a sua criatividade pra conseguir fazer alguma coisa. Eu já vi. Só não quero. Consegui! Meu Deus! Olha que lindo! Mentira! Fiz um triângulo meio galáctico, meio sei lá. Sem querer ele conseguiu. Sem querer eu consegui, agora é pra voltar a ser quadrado. É, cara, nunca mais. Como é que a gente vai fazer isso? É o brinquedo mais vendido nos Estados Unidos e é um brinquedo viral porque todas as crianças estão brincando. E se esse vídeo aqui tiver muitos, muitos, muitos likes, a gente vai abrir o chachibo pra ver como é que ele é dentro. Porque ele tem um imã, olha, ele cola aqui, tá vendo? Ele se prende todo. Ele é tipo um imã, que ele vai se prendendo um no outro e vai criando a forma. Aqui. Ó, fiz outra forma aqui, ó. Peraí, tá quase... Tá quase... É difícil! Ah, voltei pro triângulo. Ah, é difícil, né? Então a gente vai abrir o chachibo no meio. Ai, tá quase virando quadrado de novo. Peraí. Tá, você quer, tipo, destruir ele, é isso? Não, eu quero fazer ele virar quadrado de novo. Ó, calma. Será que se usar um pouco a força funciona? Aí, aí! Não, você conseguiu outro. Não, eu quero quadrado. Só tem uma parte do quadrado aqui, ó. Ah, tá ótimo. Se esse vídeo tiver muitos likes... Olha o chachibo, é tudo molinho. Caraca. Se esse vídeo tiver muitos likes, a gente vai abrir o chachibo pra ver o que tem dentro desse cubo mágico aqui, ó. Fiz de uma forma, ó. Ah, legalzinho. Parece uma pedra aqui, ó. Eu não sei o que isso parece. Então se preparem, porque o vídeo de hoje é um desafio entre eu e Gi. Abra o seu chachibo aqui. Tá, o meu é azul. A produção separou algumas posições pra gente fazer com o chachibo. E a gente vai ter que conseguir fazer. Quem conseguir terminar, primeiro ganha. Quem não conseguir fazer, que é o que eu acho que vai acontecer, o vídeo vai ficar pra sempre infinito. Deixa eu ficar aqui até acabar. Gente, peraí, como é que... Não precisa nem abrir o negócio. É delicioso. Ó, tem que fazer uma palavra mágica assim, ó. Chachibo. Aí ele abre, entendeu? Aham. Vai. Tenta aí. O que é? Nos três e... Chachibo. Tu tem a unha grande, mulher. Fácil, só tu puxar aqui, ó. Ah, tem que puxar. Só aqui, tem que puxar. Pronto. Olha o que eu fiz aqui com o chachibo dela. Parece uma coroa. É, Príncipe Lu. Aproveitando pra divulgar o filme do Príncipe Lu, tá vendo? Vocês já viram a vinheta no começo do vídeo aí. Já tem aqui, olha. A coroa de princesa... Princesa Encantada. Princesa Encantada é o nome dela. Então, vai assistir o filme do Príncipe Lu, porque o destino tá aí, ó. Coroa, Príncipe Lu. Vai assistir o filme do Príncipe Lu no cinema, porque é esse mês. Se você não for assistir o filme do Príncipe Lu no cinema esse mês, a Gia vai ficar chateada com você. Fica chateada. Fica, faz cara de triste. Não, sem a mão na cara, faz a cara de triste. Chora. Que que é isso? Tu não é atriz? Sou. Então chora. Vai assistir o filme do Príncipe Lu, senão ela vai chorar. Vamos começar o desafio. Ah, e não vai ser só eu e Gi, não. Tem outras pessoas ali pra participar do desafio também, ó. Dá oi. Assista hoje, Príncipe Lu e a Lenda do Dragão, nos cinemas de todo o Brasil. Ah, e tem um look nesse filme também. Valeu! Muito bem, gente. Vai começar o desafio. Eu e a Gi, a gente tem que fazer essa estrela que tá aparecendo aí pra vocês com esse cubo. Eu não tenho a menor ideia de como esse cubo aqui vai virar uma estrela. Também não. Mas vamos nessa. 3, 2, 1. Quem terminar primeiro, vence. Tá. Tá bom? Tá bom. Valendo. Ai, 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 o cubo não se mexe. Tá quase. Que isso? Se viu. Ai, tá quase. É muito difícil. Ô, ô, se eu abrir. Ó, tá quase aqui ó, estrela aqui ó. Parei, fiz, fiz. Fez o quê, Alucás? Fiz uma estrelinha. Continua. Cara, eu fiz metadinha. Metadinha eu já fiz. Ai, acabei! Meu Deus, eu fiz! Cadê? Eu fiz, caceta! Eu consegui! Eu não sei como, mas eu consegui! Olha isso! Está perfeita a minha estrela! A minha também, ó. É diferente a estrela. Venci o primeiro desafio, então sou campeão. Começamos bem. Agora vem, Robertina, eu contra você. Vai ser lindo isso! Vamos ver a próxima imagem. Muito bem, gente! Agora o Roberto dá oi, né, Malducado? Oiê, tudo bem? Você já está treinando, pode parar, pode parar o que você está fazendo. Eu nunca tinha pego nisso antes, só para me familiarizar. Agora é o seguinte, a Roberta vai ter que fazer a cobrinha maluca. E eu também. Quem conseguir fazer essa cobrinha é o verdadeiro vencedor. Preparada? Aham. Então vamos nessa, valendo. Ai, gente... Caraca, será que é meia cobre essa? Será que é assim? Não, não é possível! Não, não, não! Acho que eu ganhei! Não! Vira um barquinho de papel. Não, mas não vale, não vale. Caramba, mas se não vale, se eu fizer a posição, não vai valer. Acho que eu fiz! Acho que eu fiz! Não fiz nada, está doida! Fez, não fiz! Calma! Gente, eu tinha feito! Não fiz, não? O que é isso? Deixa eu ver. Deixa eu mostrar para a gente ver. Não fiz, não, né? Ah, ah! O bagulho... Está parecidinho, calma. Não fiz, não. Tá. Não fiz, não está nem colado. Está todo solto. Está querendo me enganar. Gente, mas é muito difícil. Vamos lá, tem que esticar ele e vai soltando aqui, olha. Ah, ah! Ah! Acabei! Eu fiz! Ah, não é possível. Eu sou o deus do... Chachimbo! Não, não é possível. Olha isso! Vejam! Gente! Contemplem! É molembro, olha isso! Olha aqui, é molinho aqui, ó! Caralho! É molinho! Eu sou o deus do... Chachimbo! 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 Sou o vencedor, agora eu vou enfrentar o João. Vem, João! Muito difícil, muito difícil para mim. Nossa, foi muito fácil ganhar da Roberta. Como é que um cubo vira tudo isso? Pois é, também não sei. Quem separou as posições foi a produção. Então, vamos começar. Tem que fazer o triângulo. O pior é que o meu está no formato do... da cobrinha. Não, não. Acabei. Não, não, não. Mentira! Mentira! Está pronto! Não, mas ele está diferente. Eu sou o deus do... Chachimbo! Não pode ser! Chachimbo! Chachimbo! Na sua cara! Chachimbo! 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 Não, eu quero trocar o meu porque o dele está viciado. Com certeza. Muito bem, gente. Agora, contra a Bia, a gente vai ter que conseguir transformar o... Chachimbo! De volta ao cubo. Tá. Vai ter que virar um quadrado. Só isso. Ai, calma. Como é que faz para virar um quadrado esse treco, hein? Não é tão simples. Ai, ele é duro! Ficou um negocinho. Ficou um negocinho. O nome disso é Chachimbo. Ai, Chachimbo. Vai, Chachimbo! Estou tentando! Não, não é para você, não. É para o Chachimbo. Eu tenho que conversar com ele. Ai, o segredo é esse. Conversar. Vai. Chama ele de Chachiminho. Dá o nome dele. Vai, Chachiminho. Cara, eu já fiz várias posições. Caraca, olha o que você não fiz. Aham. Que linda. Mas ele também viu. Calma. Vamos, Chachiminho. Vamos, Chachiminho. Eu sou mais você do que essa Chachimbo aí. Calma, calma. Vamos. Sou mais o meu Chachimbo. Calma. Ai, ai. Não. Não, não fez. Não, mas fiz alguma coisa. Não vou perder para uma Chachimba. Calma. Não é possível. Caraca. O meu só faz isso. Vamos, Chachimbo. Ih, tem uma pesquisa que eu não se mexe com essa chachimba. Chachimbo. 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 Gente, o dele tá viciado. Consegui transformar o meu Chachimbo num cubo de novo, num quadrado. E você transformou no quê? Nossa. Isso é uma posição, né? É uma posição. Uma concha. Mas você perdeu. Vaza daqui. Chachimbo. O deus do Chachimbo não perde. Vamos, Gui. Tá nervoso? Sim, claro, né? Se preparem que você vai enfrentar o deus do Chachimbo. Qual é o nome do seu Chachimbo? Chachibinho ou Chachibão? Chachibão. 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 Então vamos enfrentar o Chachibão. É ou não é? O pessoal tá falando... É Chachibinho ou Chachibão? É Chachibão. É Chachibão. É Chachibão. Concorda aí. É Chachibão. Então é o Chachibão. Beleza. Contra o Chachiba Supremo. Muito bem, gente. Próxima posição que a gente vai ter que fazer é a coroa do Príncipe Lu. Eu acho que não é justo porque o meu tá enquadrado e o seu já tá montado. Então... Mas isso não é coroa não. Isso aqui é uma coxinha. É. Você tá meio que caminhandado aí. Eu vou tentar. Bom, vamos lá. Vamos enfrentar. Vamos ver como é que é o Chachibão agora do Guilherme. Ver se ele realmente vai dar conta do recado. 3, 2, 1... Ele vai dar conta do recado com o Chachibão? Com certeza. Chachibão é... Coisa pra toda obra, entendeu? Coisa pra toda obra. Dá, dá. Valendo. Pô, a gente já fez essa coroa hoje. Dá uma dica aí. Ganhei. Não, tá de sacanagem. Não, não, não. Não, e ele falou do meu que já tava armado. Mas o teu Chachiba é mais esperto do que o meu. É claro que ele é mais esperto do que o seu, Guilherme. Não tenho dúvida disso. Eu sou mais experiente, cara. É verdade, é verdade. Sou muito mais experiente. Ele tocou, o Chachibo dele já ficou na posição. É porque eu não preciso de ajuda, irmão. Entendi. Eu sei me resolver. Voz justa. Meu Chachibo, ele é muito bem resolvido, tá? O contrário do seu, que demorou. Não, meu, muda, entendeu? Ele muda. O seu demorou um pouco pra se resolver. Bom, tá aqui a posição, ó. Venci. Tá aí, ó. Cara, eu dei dois toques no Chachibo. Ele já ficou na posição. Vamos nessa. Vaza, você foi humilhado. Humilhado, porque eu sou o deus do... Chachibo! Muito bem, gente. Próximo desafio, próxima posição do Chachibo é o desafio do coração. Então não podia ser ninguém mais, ninguém menos do que a Gi pra fazer. Adoro, meu amor. Então você tem que ganhar esse desafio. Para de fazer. Você já tá fazendo. Você já tá fazendo. Para de fazer. Vai ser o seguinte, os dois Chachibos vão estar em quadrado. A gente vai botar os Chachibos aqui na posição do quadrado pra fazer o nosso desafio, pra ficar justo pra todo mundo. Tá bom. E aí vamos ver quem vai ser o verdadeiro campeão. Lembrando que vamos abrir o Chachibo com, ó, faca quente, com qualquer coisa. A gente vai cortar o Chachibo no meio pra ver o que tem dentro. Por que ele consegue ter esse imã tão legal e virar esse brinquedo tão divertido. É o brinquedo viral que tá sendo o mais vendido do mundo. E aí todas as crianças que estão brincando a gente resolveu fazer um vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Então deixa o like pra gente abrir o nosso Chachibo no meio. Valeu! Assista hoje Príncipe Lu e a Lenda do Dragão nos cinemas de todo o Brasil. Ah, e tem um look nesse filme também. Valeu! Muito bem, gente, olha. O meu Chachibo já tá quadrado. E o Chachibo da Gi... Eu também. Então no três, vamos começar. Vai. Um, dois, três, valendo! Ai, vai, 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 vai! Não consegue nem abrir o Chachibo! Pronto! Não pega a produção, não pega! Claro que vai pegar, tá roubando, Giovanna. Caraca, que garota safada, me roubando. Vamos, Chachibo, vamos, Chachibo. Você tem que conversar com o teu Chachibo. Aqui! Consegui! Consegui! Tá lindo o coração dela! Olha isso! Que loucas! Tu não conseguiu nada! Tá maluca! Isso não é o coração! Eu tinha conseguido! Claro que não! Olha em cima! Não, mas é que agora saiu! Claro que não! Tu não tinha feito nada no Chachi do coração! Não, Edição, coloca aí de novo! Coloca aí de novo, vê se ela conseguiu! Se ela tiver conseguindo, vocês botam nos comentários aí. Ela não fez o coração do Chachibo. Eu tô quase. Se prepara que eu tô quase. Olha o coração do meu Chachibo aqui! Prontinho, feitinho, igualzinho na imagem. Podem ver, ó. Mas era que eu consegui então, ó. Uau! Parece que descobrimos... Um dom! Um dom e o novo Deus do Chachibo. É ele, gente! Sou eu, então eu desafio aí qualquer coreano, qualquer asiático, qualquer americano, qualquer russo, a fazer o desafio do Chachibo comigo. Porque o meu Chachibo é infalível! Ele nunca falha! E eu sempre vou vencer! Não adianta o que aconteça, porque no final... O bem sempre vence! Nada disso! O Chachibo do Lucas sempre vence! Espero que tenham gostado do vídeo! Dá um tchau pra todo mundo aí! Tchau! Chachibo! 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 Muito bem, eu sou o Lucas! Beijinhos! Espero que tenham gostado desse vídeo aqui! Deixa o like pra gente cortar o Chachibo pra ver o que ele tem dentro! Valeu! Chachibo!